MÚSICA 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 Era, de facto, tratar de manager Só que há um problema, amigos A manager mais votada Houve duas managers que houve Não sei, amigos, vocês são mesmo fãs Houve duas que claramente se distanciaram de todas as outras Uma, Nicky Bella E a outra, a Sasha Banks Tanto uma como a outra foram, de longe, as mais votadas Mas, Nicky Bella ganhou Ganhou, mas ganhou mesmo Mas, tipo, a cena É que os seus não têm V6 para a Nicky Bella São 75 mil V6, amigos Os seus, neste momento, têm 71 Por exemplo, para a Sasha Banks já dava para comprar, amigos Não sei o que é que eu faço Compro uma de 40 mil Por exemplo, a Page, a Nicky Bella, são de 75 A Charlotte, são as únicas três que são de 75 Depois, há muitas de 40 E há outras de 28 E tal, e tal, e tal, e tal Amigos, mas para ser diferente Ok, a Nicky Bella e a Sasha Banks No futuro, o Silvio irá escolhê-los, ok? Mas só para fazermos agora testes e tal e tal Ver como é que é, como é que não é Vamos escolher a Bailey, amigos Que o Silvio simpatia de uma maneira épica E... Current Manager, está feitinho O que é que vocês acham, amigos? A Bailey é a nossa nova Manager Por pouco tempo, amigos Quando o Silvio tiver, outra vez, muitos V6 Quando juntar facilmente 3, 4, 5 episódios O Silvio tem os 75 mil V6 E depois, então, invisto na Nicky Bella Que foi a mais votada por vocês E o Silvio quer trazer, então, a Nicky Bella Mas para já, a Bailey vai ser a companheira de o Bárbaro O Bárbaro escolheu, está escolhido, amigos Vamos embora, então, para o nosso combate de hoje Parece que a Bailey vai fazer companhia pela primeira vez Desta dupla, a nova dupla campeã Vamos embora, amigos Feitinho, primeiro combate logo a abrir É mesmo o nosso, amigos Depois, vamos ver, no fim O resultado destes outros todos O Bárbaro, ele é o Bárbaro O Bárbaro, ele é o Bárbaro O grande baletão É que ele não é O Bárbaro, ele é o Bárbaro Introducing first A 45 Baile From Lisbon, Portugal Weighing in at 250 pounds One half of the WWE Tag Team Champions The Barbaro O Bárbaro Can you just tune it in We have a big Oh my god The Bárbaro E o seu parceiro, pesando em 230 lbs, uma meia-feira do campeão de tag-team de WWE, o CRUSHER! Amigos, eu sei que vocês dizem se ele se faz uma entrada em conjunto. O Bárbara não gosta de misturas, amigos. É um novo dia! Sim, sim, é! E o seu parceiro, com uma variedade de 497 lbs, Kofi Kingston e Big E! O novo dia! Vamos lá, amigos! Lembrando que isto não é um combate pelo título, não é? Para vocês que sabem disso, os títulos não estão em jogo neste combate, amigos. Mas, ainda assim, os Shockey Peaks quiseram uma... Oh, oh! Quiseram um rematch! porque certamente tentarão atacar o título de novo. Mas, Bárbara e a Daniette certamente não vão muito nessa cantiga. Amigos, no final deste episódio, o Silvio vai dar uma olhadela nos outros títulos, nos outros títulos disponíveis, porque nós vamos começar a combater... Não só pelo título... Oh! Não só pelo título da Tech Team, como também por um título individual. Nós já temos essa possibilidade, acho eu. E é isso que nós vamos ver no final deste combate. Por isso, não saiam daí, porque o melhor ainda está para vir. E aí está, uma sequência de safanços, tanto de um como de outro. Excelentes... wrestlers que tanto Kofi Kingston como o Bárbaro têm proporcionado grandes combates. Kofi mete o Bárbaro dentro de campo. Ui! Os New Day estão chateadíssimos, amigos. Depois de terem perdido o título. Oh! O que um dropkick! O Bárbaro vai buscar Big E, reparem o que é que ele vai fazer. Oh! Vai para o dentro do ringue! Ah, a sério? Anda cá, meu! Anda cá! Olá, sou o árbitro! Dá-lhe, dá-lhe, Iadaniette! Rápido, senhores! O que é que ele está aqui a fazer também fora? Hã? O que é que ele está aqui? Ai, ai, Iadaniette já estava ali. Vamos para o nosso canto, amigos, para não perdermos momentum. Ah, vou desmontar a barraca ao homem. Muito gosto destas escadas, amigos. Quer subir no canto? Apenho sempre as escadas. Então, vai deitar-te bem contigo. Só o balhote. O Iadaniette estava a matar, aí, amigos. Não sei se vocês estão a reparar. Oh, meu Deus! Manobra perigosa! Oh, meu Deus! Manobra perigosa! Para fora do ringue! Kofi Kingston! A não ficar também nada bem tratado. What the fuck! Estão bugados, mano! Eu não sei quem é que está dentro do ringue. Eu acho que este balhote também tem que estar lá fora. Bora aí, Iadan. Só para o ringue, balhote. Não estou a perder o é de momento. Iadaniette vai se lixar, amigos, lá fora. Pois o Big E está a perder. Quer dizer que é o Kofi Kingston e o Iadaniette que estão dentro do ringue. A coisa parece que não está muito boa lá para o lado do Iadaniette. Ou do Jadaniette. Jadaniette. Acho que não tem... Não faz sentido se ele se chamar o Jadaniette. Sei lá. Jadaniette. Porque Iets... Iets... Supostamente é com o Y, né? Mas Iadan... Ele lida-se, sei lá. É better what the fuck, amigo. Não sei como é que ele gosta de te chamar. O homem não fala que a gente, né? Ui, ui, boa, boa, boa! Não! Anda, anda! DJ das lives! Bata aí, balul! Aí está o quê? O Barba está de novo na ação. Vê se conseguimos trabalhar para o Barbarian Spin ou mesmo o Barbarian Kick. Para ver se nós tratamos de Kofi Kingston. Oh, Deus! Não me consegui safar. Eles estão mesmo zangados, amigos. Uou! Você foi mesmo? Olha aqui, meu! Oh! Blutal! Oh, oh! 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 Senhoras! Oh! Olha aqui! Oh, olha lá! Oh! Oh! Oh, oh! GOOOOOOOL, BARBARIAN SPIN, OH BARBARIAN, GOOOOOOOL, WHAT THE HELL, BARBARIAN SPIN. Aí é o Big E, o Big E entrou e não conseguiu fazer nada. Ui o gajo deu-me nas partes. Ai, 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 estou acabando... Bi... vou de família da vela aí... Toma-la Oh, oh, spear amigos, spear incoming. Vira de cofe,asti. Isto o quê? Antes de localizar de um tanto bom, deixe trokon.... Um, dois, três! Oh my God, muito bem a Daniette a ajudar o Barber no momento certo e Becky Bailey não ter sido necessária, Daniette, muito bem trabalhado em equipa finalmente, se eles entenderem se agora com o título parece que é ainda melhor, não acham amigos? Mas sim, já foi uma decisão correta ou não desperdiçarmos, esta tag team, vamos ver quando, até quando ela dura, oh yeah, está feitinho Big E, Coffee Kings, eu não sei se tem muita moral para sequer se fazerem à pista, oh yeah, top 10 favorite Super Saiyan do WWE Universe, O que é que eu te respondi? It's all about the WWE Universe, yes, it's a honor to be recognized by the WWE Universe, I do this for them and no one else, they keep cheering for me and I'm going to take them to the top with me, that's how it goes, oh yeah amigos, fizemos assim uma cena face, top 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 dos top, esbelhota, adeus até amanhã, Monday Night Raw, Kane contra Curtis Axel Kane, oh my god, Connor, Neville, Neville, Diego Fernando contra Enzo, Amor e Big Cass, Ves mascarilhas? Não, Zack Ryder, Stardust, Zack, Stardust, sério se eles vão ser dois ninguém, Sin Cara, Alberto Del Rio, Sin Cara, Alberto Del Rio, ok, não vais mesmo a se tratar nenhum, Temos Mark Henry, Mark Henry, ok, finalmente, Kevin Owens, AJ Styles, AJ Styles, oh e ganha mesmo, hmm, Smetan, olha, olha o que é que este belhote quer, quer levar uma tarefa, não é, é o que eu levo quer, amigos, no próximo episódio provavelmente vamos ter esse combate, acho que é contra Brody Tyson, Brody Tyson, ou uma coisa assim parecida, amigos, os do number one contender continuam os New Day, mas agora o nosso foco não vai ser só para tag team, ok, vamos ter também atenção aos títulos individuais, a gente vai ver qual deles é que pode entrar, vai já ir bem que nesse caminho, we'll lose your place in the Netherlands, mas ok, mas nós para NXT nunca vamos, né, ou vamos para United States, Madfx, In Cara Pait, nós não vamos perder o título, eles estão aqui a dizer, you will start at the rank number 10, unless you are all the two titles in which a case, one will be stripped, ah, mas eu ainda não tenho dois títulos, só tenho um, por isso posso ter mais um, não é, amigos, mas vocês vão me dizer aí se o Seals pode ou não fazer esta situation mediante o que está aqui escrito, parece-me que sim, ok, e qual é que vocês acham que era o mais interessante de ir, ok, sabemos que este é o top dos tops, amigos, mas não será melhor passarmos por um americano ou por um intercontinental primeiro, Raw, SmackDown, World Heavyweight Championship, amigos, não sei, escrevam vocês nos comentários, acho que é que assim não faz muito sentido, e vamos então votar aí entre a Intercontinental e United States of America, Madfx, amigos, hashtag United States, hashtag Intercontinental, o mais votado vai ser para onde o Seals vai entrar com o Bárbaro, e vai ser certamente o nosso próximo grande desafio a conquistar, ok, temos atenção também a Hammond Guy Challenge, agora temos aqui, Old and Neitado for 365 dias, é sério, Old Every Championship, vamos fazer pontos para ele, pois isto vai ser assim uma cena que não é de opção, amigo, nós se calhar sem querer vamos fazer objetivos para o Hammond, não sei, vamos ver o que é que acontece, o que é que não acontece, t-shirts, vendemos t-shirts para que graças ali quando ganhamos, não? Não, não sei, amigos, digam vocês, olhem, o Seals vai juntar então as VCs para a Nicky Bell, e se eles não se esquecem, vou trocando se calhar de manager, o Bárbaro é muito versátil, ele dá-se bem com todas, as damas, então ele não tem problemas, agora está com a Bailey, mas depois ele manda a Bailey embora, vem outra, ok, amigos, espero que tenham gostado, assim, like, likezão, muito épico, amigos, partidem com os vossos amigos que andam a dormir da baliza, tenham um bom dia de aulas, se já estiverem em casa, passem no canal, no fim de semana, sim, um monte de vídeos épicos que se calhar tu não viste, ok, amigos, likezão, partidem com os vossos amigos, já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma, até à próxima e... Fui!